Quando você fala baixinho, ele anda e quando você grita, ele pula. Meu Deus! Meu Deus, que difícil! Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Siga também no Instagram para poder nos acompanhar mais de pertinho. What's up? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo de Chicken Scream. Então, bora lá! Pedro, let's play! Ok! A... 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 Ah, quase. Esse jogo é muito legal. A gente não conseguiu gravar no aplicativo, não sei porquê. Então, eu vim com a câmera aqui pra mostrar. Vai. Ah, ah. Quando você fala baixinho, ele anda e quando você grita, ele pula. Vai. Ah, ah. Pronto. Que legal, a gente descobriu esse jogo ontem. Tentamos gravar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não acredito no final Tem que ser mais grave Assim pra ele pular O A é o que a gente achou mais fácil O A foi o que a gente Achou mais fácil de conseguir passar A A A A A A A Aja fôlego A Eu tentei daqui de longe Não tá pegando minha voz de longe Vai, tenta aí A A Deu Vai ser muito alto aqui na câmera Eu acho o meu grito A Jogamos de dois Que tal você falar baixo e eu falo alto Ah, combinado Pra não sair muito grito Ah Uuuu 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 Uhuuu Ai Nossa Ai, quase Muito legal Já deu pra mostrar, né O jogo Olha só Volta lá na fase Vamos pra segunda fase Então Nossa, olha o tanto que já foi Já vamos ir na fase dezoito. Então vamos. Uh, concentração. Vai. Eita! Vai de novo. O que é isso? Daí depois você morrer, eu vou. Tá. Uou. O cara troll, que é o marrom. Ai, vai, vai. Nossa, esse é o alto. É aquele saltitante. Meu Deus. Ele vai muito alto. E esse é o saltinho curto. Agora sou eu. Vai, 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 vai. Vai, mamãe. Ai, meu Deus. É porque tá difícil. Vai, 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 vai. Vai, mamãe. Ai, esse é aquele super saltitante. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu tô aqui igual a você. Vamos. É aqui, ó. Eu tenho uma dica. Porque a gente tem que pensar. Ai, concentra. Vai de novo. Eu tenho uma dica aqui. Pode teletransportar essa mola, sabia? Ih. Ah, ah. Ah. Vai. Tá difícil. Eu tenho uma dica. É que aonde você aperta, a mola ela teletransporta, sabia? Não. É uma dica. Legal. Como você descobriu isso? Depois você me mostra. Tá. Se não for morrer aí. Vai. Tá bom. Olha, agora que ela... Viu? Ah. Vou. Olha. Ela teletransporta. Essa parte de... Agora eu vou. Consciente pra gente passar dessa. Ai. 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 A dificuldade tá naquele saltitante quando vai com aquele do saltinho curto, sabe? É. Porque eu acho que vai ter que fazer como? Ai. Não pensei ainda. Agora é... É agora. Como que é? Ó. Conseguiu. Consegui. Concentra pra gente passar dessa fase. Meu Deus. Vai. Vai. Teletransportei. Que bom que eu teletransportei. Ai. Eu não sei se eu vou tentar esse negócio de teletransporte. Não. Acho que vai me atrapalhar. É bem melhor. Porque eu já peguei o jeito de ir empurrando. Depois eu vou pensar a respeito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vai passar. Passou. Ó. Por que? Ai. Morri. Agora é de dois pulos. Como assim? Agora esse daqui, ó. Ele precisa de dois pulos pra ele. Ué, como que vai fazer? Ah, tem que usar o teletransporte. E se usar o teletransporte? Ó. Aí. Nossa. Nossa. Eu não vou conseguir isso, eu acho. Ai, meu Deus. Ai, espera aí. Como você espera aí. Aperta, aperta pra lá. Ai, será que eu vou conseguir? Não, você segura. Para a teletransporte. Ih, deixei o outro cair. Ai, esse tá muito difícil. Assim, ó. Você, acho que esse daí eu não vou ter habilidade. Oh. Nossa senhora. Meu Deus. Ai, que difícil. Nossa. Não, vai você. Vai você, eu não vou ter habilidade pra passar nisso aí. Tem que ter teletransporte. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Ai, ai. Sai, sai. Nossa. Ai. Ai. Meu Deus. Oh. Oh. Meu Deus. Que difícil. Ai, socorro. Oh. Oh. Meu Deus. Eu não tô acreditando que você jogou tudo isso. Vai você, eu não vou conseguir passar nisso. É muito difícil. Vai. Se concentra, do jeito que você tá jogando aí, você vai conseguir. Vai. Vai. Ai. 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 Nossa, tá do lado contrário agora. Gente. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nós descobrimos esse jogo. Ai. Eu posso ir conversando enquanto você se concentra aí? A gente descobriu esse jogo ontem. Quando a gente pegou pra gravar, não gravou a parte do grito. Do grito, né? De ir falando. Você passou! Parabéns! Uhul! Parabéns, vai. Era a sua vez. Ai, não é a minha? Se concentra aí que você consegue. Vai. A gente... Eu vou ficar tagarilando enquanto você vai. E torcer. E torcendo pra você. Ai, acho que eu não vou conseguir conversar. Ai, meu Deus! Conversa! Conversa! Vai, vai. Conversa, me ajuda com a conversa. Com a conversa, ajuda? Viva. Ajuda. Se não for exagerado, sabe? A pessoa não ficar jogando o dia inteiro, acordar e ficar jogando, jogando, jogando. Eu acho que não faz mal. Pelo contrário. Eu acho que é super bom. Vai. Pra mente, raciocínio. Ai. Só alguns jogos, né? Que... É, eu tô falando desses jogos. Tô falando desses jogos, assim, sem ser esses violentos de sangue, né? Que você não joga. Tô falando desses jogos de boa, assim. Ai. Ai, ai, ai. Olha esse joguinho super, né? Não tem nada de violência. E olha só isso. Pra passar de fase. O que que você tem que fazer? Ai, ai, ai. Fala que não é um exercício pra mente. Vai em outro, pra mostrar o de flecha. O de flecha? É. Tá, mas deixa eu ir mais nesse. Tá, morreu, vai no da flecha, pra mostrar. Vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, o da flecha. O da flecha agora. Olha, em uma é difícil, porque você não foi ainda. Vai. Aí você tem que fugir das flechas. Calma. Morreu. Tem que ficar no meio. Ah, tem uma carinha aqui de Jake, de um cachorrinho. Ai, nosso cachorrinho, com a carinha aqui, pedindo carinho. Ai, que fofura. Vai, concentra aí nas flechas. Ai. Ai, acertei. Foi do do Jake. Concentra nas flechas, que eu cuido do Jake. Tem foto do Jake no Instagram? Não sei. Sim, tem, sim. No Instagram, a gente colocou foto dele já. Sim, já. Eu de roupão. Eu de roupão. 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 Mas eu acho que não é no Instagram do canal. Acho que aquele foi no Instagram, no meu, no pessoal. Ué. 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 Ai. Ó. Vai. Ah. Que pena que não pode teletransportar nesse. Ah, é. Tem que arrastar. Ai. Nossa. Quase que pegou no rabo da galinha. Quase. Ai. Calma. Ai. Quando morrer, quando passar de fase, né? Vamos torcer pra passar de fase. Vai naquele da memória pra gente mostrar. Tá. O da memória. É. Só pra vocês verem como são as fases daqui, desse jogo. Aí. Aí. Agora o da memória. O último, ó. O da memória. Quando completar tudo, daí zero. Vai. Calma. Mas tem uns lá em cima, né? Pra completar ainda. Vermelho, 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 roxo. Vermelho, vermelho, vermelho. Nossa, ele voou. Roxo. Ah. Vai. Esse é a concentração. Vermelho, roxo, roxo. Roxo. Vermelho, vermelho, roxo, roxo, roxo. Aí. Isso. Vai. Próxima. Calma. Tem preto agora. Branco, azul, vermelho. Preto. Branco, azul, vermelho e preto. Nossa, esse foi difícil. Azul, roxo, azul, preto. Azul, azul, azul. Roxo. Roxo. Azul. Azul. Não. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapa no like e tchau. 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 É muito ruim. Ai, mãe. É. Hum.